Esse é meu rio E César Guerreiro Talk Show bombando no Teatro Princesa Bel Onde a gente se encontra nessa plateia Agradável, aprazível, confortável, exatamente As segundas-feiras, sempre César Guerreiro, uma vez por mês Ele vai fazer seu show Isso é muito importante Porque dá espaço para muitos artistas Talvez não estejam tão na mídia Eles se apresentam no show do César Guerreiro César Guerreiro da Rádio 98.7 FM Rádio Nossa Senhora de Copacabana Estivemos aí, Fernando Resch com César Guerreiro É isso aí, hoje iniciam vários shows César Guerreiro Talk Show Vindo da Rádio 98.7 FM E para o Teatro de César Bel Um show de variedades Tudo pode acontecer E as atrações, cada mês atrações diferentes Estivemos aqui, estaremos aqui Gente Carioca Já estamos no palco do Teatro Princesa Isabel O espetáculo ainda não começou Já vamos falar com o César Guerreiro Você está ensaiando, está testando a voz Já está na hora do som Fernando Resch, muito obrigado primeiramente a você A todo o pessoal lá do Gente Carioca Maravilhoso programa E é uma honra para mim receber vocês aqui E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Já dando início a um projeto inovador Um projeto novo O César Guerreiro Talk Show E para mim é uma honra muito grande Pisar nesse palco aqui Um palco sagrado da arte no Rio de Janeiro Da arte no Brasil Teatro Princesa Isabel Então vai ser um grande prazer Estar fazendo o show E também um grande prazer estar recebendo Convidados de peso que vamos ter aqui hoje Muita gente boa, viu Fernando Resch? Como é que você vê o rádio Você vem de televisão Você vem de shows Sempre, toda semana Como é que você vê o rádio no teatro? O povo do rádio no teatro O povo do rádio no teatro Então, é uma ideia que eu já tinha há algum tempo E precisava só tentar adaptar Aquilo que se faz dentro de um estúdio de rádio A um espaço como esse Um espaço onde você tem o aconchego da plateia Você tem a mística do teatro Então a gente tentou ao longo de todo esse tempo Trabalhando Eu tentei ao longo desse tempo Roteirizar, trazer isso Sintetizar pra dentro de um palco E eu tenho certeza absoluta Que ainda A magia do rádio Ainda consegue expandir a sua arte Pra qualquer veículo que seja Televisão, teatro, cinema Qualquer um Cabe o rádio dentro Muitas pessoas falam O rádio morreu O rádio está morrendo Não está O rádio continua vivo E muito vivo Haja visto As web rádios Que estão aí pra provar Que a rádio sim Inovação sim Mas morrer nunca O seu projeto Quantos meses? Semanal? Mensal? Como é que vai funcionar? Então a nossa ideia, Fernando É a gente trazer primeiro Uma edição mensal Onde a gente vai trazer Pra dentro do palco Pra cima do palco Todo o ambiente de rádio Ou seja Um mix de variedades Isso se traduz em Atores Atrizes Encenando skets Atores Encenando textos Artistas musicais Fazendo números de dança Outros tantos Fazendo shows musicais Cantando Então O grande legal é isso A democracia do palco O palco se torna democrático E no único espetáculo A gente traz Pra cima do palco Todas essas vertentes Da nossa arte Eu acho que Vai ser bem legal E bem recebido Pelo público Pelo grande público César Guerreiro Data, hora e local Então Teatro Princesa Isabel Sempre O projeto vai ser Alocado no Teatro Princesa Isabel Numa parceria muito bacana Quero agradecer aqui O Sr. Orlando Do teatro Que nos acolheu bacana Raíssa de Castro Também que foi importante Pra gente Você, Fernando Reis Que é uma pessoa Muito importante nesse contexto Porque você traz Você eleva a nossa alma A arte A arte pura A arte simples A arte verdadeira Então o Teatro Princesa Isabel Nesse mês agora De novembro 14 de novembro Primeira edição Mês que vem Dezembro 12 de dezembro Já confirmado De alguns convidados Inclusive O príncipe Ruanda e Borbon Estará com a gente Cantando Cantando Já fazendo a segunda edição Obrigado, César Sucesso sempre É isso aí Gente, que é a Iroca Sempre antes de acontecer as coisas O melhor programa da noite Carioca Bom, agora vamos ver quais são as atrações que estão no camarim aqui do Princesa Isabel Olha quem eu encontro aqui Pepe, pepe, pepe Esse é o Cova do Cazuza Amigo nosso de rádio, né? Televisão Gente Carioca Primeira vez que você aparece Primeira vez Com muita honra no Gente Carioca E contribuindo pra Engrandecer A brilhantar, né? Esse teu programa tão bacana, né? Que divulga todo mundo Cazuza, você Tá chamado de Cazuza Ele deve estar aqui hoje com a gente Muito show Fazendo esse Essa homenagem a ele, né? Pô, muito show, né? Principalmente na região centro-oeste Região norte, né? Interior do Rio Interior de Minas É onde eu mais trabalho, né? E qual a resposta do público, assim? O pessoal te agarra Te beija Te enlouquece E todo mundo quer tirar foto, né? Chega antes do show Depois do show E aquela muvuca, assim Pá, Cazuza, Cazuza E todo mundo te chamando de Cazuza, né? E às vezes eu até esqueço Que eu sou o Pepe Moraes O pessoal chama Cazuza Eu já olho Pá, pá É fantástico, cara É muito bom É muito bom viver disso, sabe? Bom, deixa eu Estou visualizando um rapaz Batendo texto Oh, meu filho É você Levante-se Batendo texto, não Está batendo texto Estou dando uma olhada no texto Olha aqui O que você vai fazer no show hoje? O que eu vou fazer? Surpresa Para dizer a verdade Eu não sei Porque eu soube Que vão fazer perguntas para mim Que eu não sei quais são E eu vou participar de um sketch Uma menina maravilhosa A Miriam Duarte E espero poder conquistá-la hoje Legal É Vamos confirmar isso no palco Sem dúvida nenhuma Gilberto vai arrasar na comédia Deus te ouça, meu filho Eu estou precisando muito Assim como o Pepe As mulheres não me agarram Vou ver se a partir de agora Elas passam a me agarrar também E eu estou aqui, ó Bem Bem vestido Para ver se conquisto Esse seu público aí Do gente carioca Tá legal Vamos ver agora Nesse outro camarim Com licença Olha, é o seu raio É o seu raio O grande é o seu raio Amigo nosso E aí, meus queridos amigos Do Gente Carioca É surpresa? As músicas são surpresa? Surpresa Vamos ter Dois duetos inéditos Muito legais Um italiano Outro em inglês E português E dois solinhos Vai ser surpreendente Obrigado Obrigado Vamos conferir tudo isso daqui a pouco Uma ideia idealizada Por César Guerreiro Aqui nosso jefe Aqui maravilhoso O nosso malandro É, agora a gente vai fazer o trabalho Gente linda Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá na hora já São os últimos preparativos A gente mostra sempre antes Porque o Gente Carioca Vem sempre antes E na hora E up to date É isso aí Gente Carioca Diretamente dos camarins Do Teatro Princesa Bel Bom, ao meu lado da Auroldo Barros Esse homem que é da MPB Da Jovem Guarda Da TV Globo O teu currículo É extenso Auroldo, como é que você vê Já perguntei a várias pessoas César Guerreiro Um programa de rádio Que vira teatro Como é que você vê isso? Eu acho muito bacana O César Guerreiro É um parceiro A gente Eu, na verdade Eu estou fazendo esse programa Lá na rádio Copacabana FM A convite dele Faço junto com ele As quartas-feiras O programa no tempo Da Jovem Guarda E pra mim É uma honra muito grande Estar aqui prestigiando O César Guerreiro Nessa situação aí De fazer um programa de rádio No palco de um teatro Com o Teatro Princesa Isabel Isso é sensacional Estou muito feliz aqui Com certeza Você, algum projeto novo? Um show novo? Não, show novo Não diria Mas o CD novo Está vindo aí A gente está Já tem uma música gravada Do primeiro CD Vai ser um EP, né? Hoje em dia está muito na moda O EP Eu fiz o primeiro CD Em homenagem ao Amado Batista Uma homenagem que eu fiz Esse ídolo e amigo Que é o Amado Batista E resolvi então agora Fazer uma coisa As pessoas me perguntam O Resque Aliás, as pessoas me falam assim Alô, eu não sabia que você cantava Eu digo nem eu Porque realmente eu não sabia E... Só que a aceitação foi tão grande Que era uma brincadeira Se tornou uma coisa mais séria A aceitação foi tão grande Que agora eu resolvi partir Com a produção do meu querido amigo Francisco Santos Que foi produtor da TV Globo Durante 32 anos TV Globo e São Livre Está produzindo meu novo disco Que vem aí em breve Se Deus quiser Agora uma coisa Com a minha identidade própria Bom, sucesso para você Você é um vencedor A área que você Coloca o dedo Você é vencedor Você vem da grande emissora Lá é um berço De muitos atores Cantores Eu também vim de lá Então nós todos sabemos Que lá é uma escola Então você é um vencedor É, eu nunca imaginei Que eu fosse chegar onde eu cheguei Agradeço muito a Deus por isso Um menino pobre Nascido lá na roça No meio do mato No interior de Teresópolis Trabalhei tanto tempo em rádio Fazendo programas maravilhosos E convivendo com pessoas incríveis Pessoas que eu ouvia no rádio Fui conviver com elas de perto E de lá fui para a TV Globo Onde eu fiquei 34 anos Onde sonorizei 35 novelas Sendo a melhor delas A mais incrível com certeza Rock Santero Estou certo ou estou errado? É isso aí Haroldo Um veterano Mas atual Atualíssimo Ele é gente carioca Vamos ver quem está nesse camarim Mira Duarte Olha que maravilha Olha quem eu encontro Está passando o texto? Estou passando o texto Estou atrapalhando Não, que isso Estou animada aqui Me aquecendo Daqui a pouco A gente vai estar aí Estreando Estou ansiosa Diga uma coisa Você Tem seu lado artístico Agora o lado de carnaval Você é rainha de tanta coisa Você é uma big star Do carnaval carioca Conte-me Qual é a sua programação de carnaval? Vou estar como madrinha de bateria Da Renacê de Itaguaí Academia de Vidigal também Estou como madrinha de bateria Estou no Salgueira Como destaque de carro Abre alas E estou como musa Da vizinha faladeira Vai dormir que horas? Quinta-feira de cinzas Carnaval eu nem durmo Eu gosto muito do carnaval O meu negócio é sambar Curtir É muito bom, né? Você gosta? Adoro Sempre gostei, claro Agora quero mostrar Esse corpão Em primeira mão Fora do sambódromo De repente Hoje eu estou de atriz Miriam Duarte Como está muito frio Ela está toda vestida Hoje não podemos mostrar Pois é, né? Vai entrar como atriz no palco Exatamente Você vai entrar Será com Gilberto Mamorosa? Isso Vou fazer uma esquete de comédia Vocês vão rir muito Se prepara Vocês vão ver No palco vocês vão ver E essa ideia do César Guerreiro Trazer a rádio para o teatro Como é que você vê isso? Eu acho bacana Um projeto muito legal Que tem tudo para dar certo Já deu certo Já é sucesso O César Guerreiro é talentosíssimo É genioso O que faz Muito tempo de radialista E eu estou apostando, hein? Estou levando fé Miriam Duarte para 2017 Algum projeto de teatro, cinema, TV? Já pode falar, né? Porque às vezes não pode falar Sim, alguns projetos de teatro sim E audiovisual também Longa-metragem Vem aí dois longa-metragem Um com a Raíssa de Castro Que está produzindo E outro com a Simone Ferretti Eu estou bem animada Mas é segredo Olha, sucesso hoje sempre Você é uma simpatia Você é gente carioca Beijo Raíssa de Castro Essa é a produtora Atriz Qual a sua função aqui hoje? Você está em todas, mulher Que é isso? Não, hoje eu só estou produzindo E vou fazer uma participação Com o meu personagem Cleidão, né? Que é da Josi Cleide Josi... Josi Cleide Lá das Esquecidas do Agreste O César me convidou Eu comprei essa ideia Porque eu achei super interessante E inovador também Fazer uma coisa diferente No teatro, né? Que não seja peça Um talk show Que vai ter muita gente especial Muita gente boa Bailarinos Vai ter você Então uma galera muito boa mesmo E quem veio Não vai se decepcionar Mesmo chovendo Aqui vai ficar muito bonito De se ver Teus infantis O que você está em cartaz agora? Eu estou Vem brincar com a Peppa Pig Às 18 horas aqui Todo sábado e domingo Está bombando As crianças estão amando É um universo muito mágico E é uma galera assim Muito verdadeira Trabalhar com criança Bom, sucesso Seus empreendimentos Você sempre é uma mulher Na frente de todo mundo Você é uma grande produtora E sucesso Obrigada Você que é um querido Que está sempre com a gente E a todo mundo Muito obrigada E ó Vamos bombar E vai ter o dois Vai ter o três Vai ter sempre Vamos teatro Muita arte mesmo Vamos renovar Amor e arte Para esse país Para ver se a cultura melhora, né? Um beijo, gente carioca Essa é uma estrela Olha aqui Uma estrela Duas estrelas E a terceira estrela Pequenina Mas resolve Você foi o meu sorriso De chegada E a minha lágrima De adeus E aquele grande amor Que nós tivemos Todas as caras loucuras Que nos levam Mais um ator excelente Com o Gilberto Com o Gilberto Marmaros E a Miriam Duarte Vamos fazer um Esquetezinho pequeno Estão preparadíssimos? Com certeza Vamos ver se vocês vão gostar, né? É isso aí Claro que vamos gostar Porque gente carioca É sempre na frente De qualquer programa De televisão Ligou, tamo lá Desligou, tamo lá É isso aí É sempre meia noite Beijão Tatiana Monteiro Que bom Você no Brasil Nesse show Que vai ser De hoje Vários os shows Desse estilo Como é que está Em Nova York? Olá, gente carioca Olá, Fernando Resch Que delícia A gente te rever Está tudo maravilhoso Feliz de estar de volta De casa Porque quando Nova York Está frio Eu estou aqui, né? Vim para fazer O Celebration Power Life Com a doutora Tânia Zambon Foram 7 mil pessoas No Rio Centro E agora Tendo esse prazer De estar aqui Nesse talk show Do César Guerreiro Felicidade, né? Você volta quando? Já tem um trabalho Esperando lá? Depois do show No maior show da terra, né? Que eu amo Que é o carnaval Assim que acabar Março 7 7 de março Você desfila? Grande Rio, claro Com certeza Amo, amo Minha escola Você viu a roupa? Não, essa semana Estou indo no barracão Secret É, lógico Mas vocês vão acompanhar Tudo direitinho Com certeza Beijão É um prazer estar com você Aqui com o Gente Carioca Estamos em cena Juntos, separados Mas juntos Ah, é Juntos, separados Mas juntos Com certeza Meu lindo Beijo Rio Essa é uma das grandes atrizes Que cantam, dançam E representam Brasileira Carna Miranda Tatiana Monteiro Você foi o meu sorriso De chegada Tudo e nada E a vez Quem soube a cantar Como você é brunque É rindo demais Você foi o meu sorriso Você foi o meu sorriso Valeu? Valeu? Não valeu? Claro que valeu Bons cantores Bons intérpretes Bons comediantes Bons atores E bons dançarinos Esse é a tema E a temática Do nosso querido César Guerreiro Sempre levar gente Que trabalha Gente que brilha por aí Para o Teatro Princesa Isabel Um por mês Parabéns César Guerreiro Estaremos com você Fernando Resch Para o Gente Que Ele Ó Agora calmar Teus dedos Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beijo E ser com o meu amor Tu ama Vê o mundo Quero que não te falte nada Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E aí